Olá, galerinha do oitavo ano, eu vou postar para vocês mais uma correção da página 109, apostila do grupo 7, exercício 4, sistema de equação pelo método da adição. Então, nesse exercício, vamos ter nessa equação 2x mais y, 21 menos 2y, x menos y, que é igual a menos 2 vezes x menos y. Primeiro, primeiro nós vamos organizar os dados nesse sistema para que possamos resolvê-lo. Então, olha só, primeiro y com y e vamos fazer a multiplicação dos parênteses. x é mais y, vou passar esse menos 2y a ficar mais 2y, y com y, que é igual a 21. x menos y, que é igual a menos 2x, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. A mesma coisa, x com x, vamos ter, vou colocar aqui do lado, 2x mais 2 mais 1, 3y, que é igual a 21. x menos 2x, menos 2x, mais 2x, menos y, que é igual a 4. Vamos ter x mais 2 com 1, vamos ter 3x, menos y, que é igual a 4. Vamos ter aqui, vamos ter aqui, vamos ter aqui nessa equação, 2x mais 3y, que é igual a 21, e 3x menos y, que é igual a 0. Qual o lado que nós vamos cancelar? Olhando aqui, nenhum, mas se aqui é mais 3y, isso aqui fosse menos 3y, daria para cancelar o lado do y. Vamos multiplicar, então, aqui por menos 3, por 3, porque aqui já é menos. Então, vai ficar da seguinte forma, vamos copiar o primeiro, 2x mais 3y, que é igual a 21, 3 vezes 3, 9, 3 vezes y, 3y, 3 vezes 4, 12. 9 mais 2, 11, mais 13, menos 3y, 0, igual, 21, mais 12, 33, x é igual a 33, dividido por 11, x é igual a 3. Descobrimos agora o valor do x, e vamos descobrir agora o valor do x, lembrando que nós vamos utilizar, né, para descobrir o y, a primeira equação, 2x mais 3y, que é igual a 21, x é igual a 3, aonde está o x, será 3, 2 vezes 3, mais 3y, que é igual a 21. Vai ficar 3y, que é igual a 21, 2 vezes 3, 6, mais 6, passa para o outro lado, menos 6, y é igual a 21, menos 6, 15. E y é igual a 15, dividido por 3, y é igual a 5. Vamos ter x igual a 3 e y igual a 5. Vamos para o próximo exercício. É o exercício 5, da página 110, avaliação nacional. Bianca participou de uma avaliação com 30 testes. Cada teste que ela acertava, ela ganhava 3 pontos, mas a cada teste com resposta incorreta, ela perdia 2 pontos. No total, após a correção, ela ficou com 30 pontos. Chamando x e y, a quantidade de testes, respostas corretas e incorretas, podemos escrever o seguinte sistema. Vamos colocar aqui. Temos o seguinte sistema. x mais y, que é igual a 30. E 3x menos 2y, que é igual a 30. Assim, olhando aqui, temos que cancelar um lado. Então, nós temos x, 3x, mais y e menos y. Se aqui for 3, fosse menos 3, daria para cancelar com esse. Se aqui também fosse 2, se aqui fosse mais 2, também daria para cancelar com esse. Então, eu tenho duas opções. Eu posso multiplicar aqui a minha equação por 3, aqui 3, e eu posso multiplicar por 2. Sim, eu vou multiplicar, então, por 2, bom? 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 30, 60. E vou copiar a equação de baixo, 30, bom? Olha só, deu para cancelar agora, né? Então, ó, aqui vai dar 0, 2 mais 3, 5x, que é igual a 6. Mais 30, 90. x é igual a 90 dividido por 5. 90 dividido por 5 é igual a 18. Vamos, vamos agora substituir. Achamos o x e vamos achar o y, tá? Para acharmos o y, nós temos sempre que pegar a equação a que é a original, não a que foi modificada, tá? Vamos escolher essa primeira aqui, ó, x mais y, que é igual a 30. x mais y, que é igual a 30. x é 18, mais y, que é igual a 30. E y é igual a 30, mais 18, menos 18. E y é igual a 12. No exercício 5, vamos lá para a resposta. Então, 18 testes corretos. 18 testes corretos e 12 incorretos e 12 incorretos e 12 incorretos. Vamos ter 12 menos, 18 menos 12, que é igual a 6. A alternativa B, logo, é, logo temos, né, no caso, são, a diferença, são de 6. É a alternativa B. Continuando na página 110, vamos para o exercício 6. Resolvo os dois sistemas, seguindo e aplicando o método da adição. Continuando na página 110. O exercício 6. O exercício 6. Vamos ter aqui, ó, x menos 2y, 3x menos 5y. Qual o lado que dá para cancelar? Nenhum, né? Nenhum lado aqui vai dar zero. Mas, se nesse x aqui, ele fosse 3, fossem iguais, né, daria para fazer um cancelamento, né? Então, vamos multiplicar esta equação por 3. Na verdade, 3 negativo, porque aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Menos com mais dá menos, 3 vezes x, 3x. Menos com menos dá mais, 3 vezes 2, 6. E menos 3 vezes 4, 12. Lembrando que muda todo o valor da equação. Se vamos multiplicar por 3, multiplica toda a equação por 3, tá bom? E vamos copiar a equação de baixo. Menos 5y, que é igual a 6. Olha só, menos 3x com mais 3x, dá zero. Então, 6 mais 6 e menos 5, dá 1. Menos 12 com menos 6, com 6, desculpa, menos 6. Sinal do número maior, 12 menos 6, y é igual a 6. Vamos descobrir o x. Vamos pegar sempre a equação, a original, a que não foi modificada. x menos 2y, que é igual a 4. Vocês podem escolher tanto a primeira quanto a segunda. O resultado será o mesmo. Vou escolher a primeira. x menos, aonde está o y, será menos 6, que é igual a 4. x menos com menos dá mais, 12, que é igual a 4. x é igual a 4 menos 12. x é igual a menos 8. Exercício, essa é a letra A. x é igual a menos 8 e y menos 6. Na B, vamos ter... Nenhum lado dá para simplificar, né? Dá para simplificar, não. Não dá para cancelar. Porque aqui vamos ter 2x, 3x, mais 3 e 2. Sim, vamos ter que multiplicar as duas equações, porque não vai ter nenhum número que eu vou multiplicar por 2, que vai dar 3. e nenhum número que eu vou multiplicar por 3. Vou multiplicar que vai dar 2 ou 3. Vamos ter que modificar toda essa equação. Primeiro, vamos multiplicar esse primeiro aqui por 3. Sim. E vamos multiplicar aqui por 2. Temos que multiplicar por menos, porque são todos positivos. Tem que ser uma equação positiva e a outra negativa. Menos 3 vezes 2, 6. Menos com mais dá menos. 3 vezes 3, 9. Mais 3. Menos com menos dá mais. E 3 vezes 2, 6. Aqui, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Olha só como que ficou a nossa equação. Agora, aqui vai dar 0. Menos 6 e mais 6, 0. Menos 9 com mais 4. Vamos ter menos 5. E 6 mais 4, 10. E Y é igual a 10 sobre 5. Y será igual a... Vai ficar negativo. Menos 2. 1, menos 2. Vamos agora descobrir o valor do X. Lembrando que a gente sempre pega a equação que não foi modificada, tá? Vamos escolher aqui, vamos escolher a segunda, ó. 2X mais 3Y, que é igual a menos 2. Y agora tem valor, é menos 2. Vamos ter 2X mais 3 vezes menos 2, que é igual a menos 2. 2X, mais 2X, mais com menos, dá menos. 2 vezes 3, 6, que é igual a menos 2. 2X é igual a menos 2, mais 6. 3X é igual a menos 2. 3X é igual a 4 sobre 2. 3X é igual a 2. 3X é igual a 2. Eu vou deixar o exercício 7 pra vocês fazerem de lição de casa, tá bom? Então, a lição... de casa... é o exercício 7 da página... da página 110. é o exercício 7 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 da página 110.